Então eu queria, já que também tem uma importância estratégica para todos nós registrar a presença e agradecer ao padre Mauro Nunes, ao próprio Conceição de Macabu, Nossa Senhora da Conceição, um grande companheiro de caminhada, que nós estamos aqui no momento para reafirmar a luta em defesa da Petrobras e do petróleo como patrimônio do povo brasileiro, mas também de que o nosso povo, que precisa trabalhar, precisa de emprego, tenha as explorações do nosso petróleo retornado em benefício e qualidade de vida para todos nós, para o brasileiro e não para o povo de outros países. Enfim, nós temos que transformar o nosso bem, que é o petróleo, em retorno de desenvolvimento e de geração de empreendimento para todos nós. Então eu queria convidar todos para a gente cantar o hino nacional, o hino de Macaé, com todos de tempo, por favor. A CIDADE NO BRASIL O Hino Nacional O Hino Nacional O Hino Nacional O Hino Nacional Conseguimos conquistar com o braço forte Entre o seu, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó Pátria, Mãe, Doutor, a cada salve, salve Trazemos um sonho intenso, mal e límpido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formos de céu, brisão límpido A imagem do cruzeiro resplandece Tirante pela própria da pureza És velho, esmalte, quadro, cruz De Deus, tudo, esperança a terra desce A terra adorada Entre outras vidas, com o Brasil, ó Pátria amada Os filhos desse sol esclarece Pátria amada, Brasil Deitado eternamente nesse estrange Ao sol, no mar, a luz, o céu profundo Fulcuras, obras e florão da América Iluminado ao sol, um novo mundo Do que a terra, paz da vida Teus visões lindos, cantos, tem mais cores Nossos vozes, tem mais vida Nossa vida, ainda eu sei o mais da luz Com o Padre amado, com o Padre amado Salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábio, a luz, os ventas, estrelado Perdi o verde novo dessa câmara Mas no futuro, glória no passado As séries da justiça, com o forte Terá-se o filho do meu, não forte a luta Tem bem que veja agora, Pátria amante Terra adorada Entre outras vidas, com o Brasil, ó Pátria amada Os filhos desse sol esclarece Pátria amada, Brasil O Luz, o Luz, o Luz, o Luz O Luz, o Luz, o Luz, o Luz Amém. 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 Obrigado. Obrigado. Já de isso aqui, registrar, na verdade, para o presidente do outro lado, que há alguns mandatos passados aqui nessa casa, que ainda era aqui, o senhor Antônio Prão, que é ex-vereador de vários mandatos, apresentou, o vereador Gilberto, um pedido de título de cidadania macarense para o senhor, que ele me entregou um dia desse lá no gabinete, e falou assim, Marcelo, quando você estiver com o senador, entrega para ele. E eu acho que essa é uma oportunidade que o senhor Antônio Prão tinha que fazer esse papel. O título está aqui. Queria convidá-lo, o presidente vereador, o senhor Antônio Prão. Por favor. Doutor, se o senhor quiser fazer uso da palavra do microfone... ... 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 Luiz Conceiro, o Senza, que é diretor licenciado do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. O Senza. O mestre, não é que eu não existe a minha mão? Eu não sei. A EFET, está aqui o fechamento? Ah, sim. Você é servidário. É isso? Para eu não errar, mano. José Sérgio Rai, representante da EFET, que é exposto de uma servidora nossa, viu, presidente do Canto Eduardo? E ele, ele, que a gente escora bastante fazendo as nossas atas, né? Bom, então, eu queria aqui, a gente passar para lá algumas das representações. Aqui, antes, na verdade, o Deseu e o Lindbergh, depois vão ter um período com o Zé Maria e o Lindbergh, depois vão ter um período de fala mais longa para aprofundar essa discussão que está acontecendo no Senado Nacional e as falas dos representantes, que eu queria que tomar até, na verdade, de não passar a palavra a todos que estão confondo aqui com a gente à bancada. É uma fala de salvação, tá? Para a gente poder aprofundar esse debate um pouco mais à frente. Então, eu queria já passar a fala para o deputado federal Luiz Sérgio. Bom, eu quero primeiro saudar a todos e a todos. Carlos Santana, ele está com o Carlinhos, com o Carlinhos, com o Carlinhos. Leva, Carlinhos. Na verdade, Luiz Sérgio, sobre o PNG, eu queria convidar o Carlinhos Santana, o Antônio, o Mazinho, que é representante da Associação Ferroviário, da Associação dos Ferroviários. A professora Ivone Ribeiro, a professora Ivone Ribeiro, que é uma grande diferença da nossa história com o Estudo de Macaré, e me deram uma lista de Alguém. Rafael. Rafael. Bom. É, então, nós temos aqui essas cadeiras aqui à frente, que eu acredito que a gente podia ocupar com as pessoas que estão em pé, para chegarem para cá, o Rafael, na alimentação do próprio NSP, o PNG, o Marcelo, enfim, para se quiser a vontade para o Marcelinho, o João Marcelo. O Marcelo é uma pessoa de Ucréia, aqui na nossa região, não é? Marcelinho. vamos lá, vamos lá, porque como tem essa discussão aqui física da Câmara, a gente acabou ficando muito distante, não fique à vontade, vem, fique à vontade. seu reino, seu reino, seu PSP, poder vir aqui também, para estar mais próximo, e estar no serviço, obrigado. Bom, boa noite a todos e a todas, saudar aqui, o presidente do Arco, todas as vezes que eu vi, o presidente, a gente, a casa, o Marcelo, daqui do Milano, o Marcelo, que é o presidente dessa audiência pública, o José Maria, da FUP, que é eu, que é o presidente do Sindicato, Sonia, uma aceleradora do presidente de São João da Vaca, aqui com o presidente do Alguiço, o presidente do Alguiço, e a todos e todas. Primeiro, essa audiência pública é uma audiência oficial da Comissão de Ocípios Econômica do Senado, ela é muito importante, como é muito importante todo o processo que nós formos construindo, de consciência, do que está em jogo, do que nós temos que defender nesse momento de profunda crise política, crise social, e crise de violência. Mas, e todas as câmaras de vereadores, todas as assembleias e também a Câmara Federal, têm debatido muito a questão da violência. Mas não tem violência maior para uma sociedade quando a política, o governo, deixa de produzir aqui aquilo que nós mais precisamos, que são os empreendimentos. e eu sou metalúrgico da área de construção naval. Durante 22 anos, fui funcionário do Antigo Estaleiro, Verônio, e depois para as velas de Ana Vicente. O nome de Pásco, enquanto pessoas se trabalharam comigo, ainda há poucos minutos aqui na praça, um taxista aqui, Alberto, disse que havia me conhecido nas Assembleias dos Metalúrgicos em 1986. E essa atividade de construção naval teve momentos bons e momentos ruins. E sempre ela ressurgiu das cinzas. E ressurgiu fortemente das cinzas no governo do presidente Lula, quando, é bom lembrar, o primeiro programa da campanha vitoriosa de Lula de 2002, foi filmado dentro de uma unidade industrial em Andranzelis, onde ele defendeu que teria que ser construído no Brasil aquilo que os brasileiros possuem capacidade de fazer e que a Petrobras por ser nossa não podia exportar aquilo que mais o brasileiro precisa que é emprego. E é isso que nós estamos lutando e detendo. Porque, para se ter uma ideia, ainda no governo da presidenta Júlio, houve licitações pela Agência Nacional do Petróleo, blocos, que foram licitados. o critério que mais pontuava para que a empresa pudesse adquirir os blocos e, assim, fazer as pesquisas e, no futuro, explorar o petróleo, o que mais pontuava era quanto mais a empresa se comprometia em construir e comprar aqui no Brasil os equipamentos. E todas elas deram um percentual muito acima do que aquilo que estava estabelecendo no leidão. O que ele dizia de forma muito clara que é bravada esse discurso que o povo e o burocal vai inibir o investimento no Brasil. E no Brasil é muito comum que as pessoas digam é preciso respeitar os contratos. não se pode ter quebra contratual pois vejam os senhores neste momento em que esse governo cede a tudo para se manter o poder inclusive publicando uma norma que dificulta a fiscalização do trabalho escravo em outras palavras liberando o trabalho escravo que é algo degradante e inaceitável para a nossa sociedade as empresas que venceram com os leilões que estão fazendo uma consulta na Agência Nacional do Petróleo para que este percentual de conteúdo nacional que garantiu a elas a vitória seja revisto o que é inacreditável. era como se uma empresa faz uma licitação aqui em Macaé para construir uma escola e dá vários itens canga, faz a água e depois entra na prefeitura para dizer não, eu não vou construir isso aqui eu já vou trazer pronto de outro lugar e a prefeitura não pode aceitar isso porque isso é uma quebra de contrato e nesse momento nas empresas que são oficializados que era de contrato o que é que nós estamos dentro e assistindo vou dar a experiência diante dos leis onde nós tivemos há poucos anos dois anos atrás dez mil metalúrgicos hoje nós temos dois mil e quatro centros se esta política de conteúdo local for revista para os contratos já assinados nós teremos apenas quatro centros metalúrgicos em janeiro do ano isso sim é violência rasgar o contrato para jogar no desemprego milhares e milhares de trabalhadores e chefes então neste momento em que o Senado da República está debatendo uma medida provisória que versa sobre esses temas em boa hora o nosso senador Guilherme Faria está levando este debate para os municípios para a capital para que possa crescer uma consciência crítica da população brasileira para cobrar dos representantes de que nós não podemos exportar aquilo que nós mais precisamos e chega de um absurdo de que uma portaria do Ministério do Senado agora como juntado tudo mas uma portaria recente do Ministério estava não era uma portaria do Ministério desculpa na da República numa medida provisória que está sendo discutida no Senado eles querem colocar um artigo em que uma empresa pode comprar uma vírgula fora e não precisa pagar nem centavo de juros isso é inaceitável para que vocês tenham uma ideia todo mundo viu que os furacões fizeram um desastre nas regiões central da América Central e os países europeus tinham dificuldade de levar ajuda econômica a contribuir sabe por quê focado numa lei de 1920 que diz que entre os portos americanos só podem transportar na academia navios fabricados nos Estados Unidos com bandeira americana e de população americana ou seja a receita que eles mandam para os outros países não é aquelas que eles aplicam para defender o trabalho e o emprego do trabalhador americano e essa questão do retróleo fica tão clara que o golpe foi dado no Brasil em menos de 15 dias o primeiro executivo que o Michel Pérez recebeu foi o presidente da Shell Internacional a primeira lei que ele sancionou foi tirando da Petrobras o direito que se é operador à unidade do pressão e o segundo executivo que ele recebe é o presidente da Estatória uma outra grande empresa norueguesa também da área do petróleo e não é de se desconsiderar que este mundo extremamente agitado que nós temos nós temos confusão no Iraque que lá tem muito petróleo nós temos confusão na Ilha que lá nós temos muito petróleo nós temos uma busca de estabilização política na Venezuela e nós temos lá muito petróleo e nós temos aqui no Brasil um golpe dado que está destruindo uma política de soberania brasileira e aqui como pressão nós temos muito petróleo ou seja são na realidade ações que visam únicas e exclusivamente se apoderar da riqueza dos solos então esta política que nós estamos aqui defendendo nós poderíamos dar dois exemplos a Noruega tem muito petróleo e o petróleo da Noruega acertiu para que a Noruega tenha os melhores índices de desenvolvimento humano do mundo hoje e a Argelia tem muito petróleo mas na Argelia de petróleo não foi suficiente para produzir uma sociedade de desenvolvimento que se busca então o que nós estamos discutindo é se nós vamos no Brasil implementar uma política que é uma política que existe como referência na Noruega ou se vamos pegar referência de outros países onde o petróleo não foi capaz de desenvolver o seu povo e gerar emprego qualificado da sua vida então meus amigos e minhas amigas nesse momento nós no Rio de Janeiro nós temos um estaleiro em Ano dos Dentes que pode ter apenas 400 governadores do Rio de Janeiro nós temos um estaleiro do Eiza na Índia do governador fechado nós temos um estaleiro Mauá em Niterói praticamente fechado com alguns navios já com 90% construídos sem saber o que vai fazer e para 106 em Ano dos Dentes nós temos uma plataforma do Petróleo que está com 90% construída uma outra que 70% dela está construída estão lá parados sem saber o que vão fazer com isso e aí você liga a televisão liga o jornal de 10 horas da noite que eu sei o jornal da noite aí diz assim o desperdício do estaleiro do Rio Grande uma plataforma está sendo cortada para vender por sucata porque isso foi a corrupção gente o desperdício é comprar em Singapura uma plataforma e desempregar no Rio Grande de cortar aquela plataforma para vender por sucata isso sim é desperdício os valores estão se invertendo porque atualmente no Brasil nós temos um governo terceirizado para o sistema financeiro para o sistema rentista tanto é assim que ontem em Brasília na Câmara se montou um projeto e qual é o projeto? uma vacina para o sistema financeiro uma nova regra para leniência se algum banco por acaso vier a ser denunciado por confusão e isso inclusive é algo muito engraçado porque se acha 51 milhões de reais em um apartamento mas não tem nenhum banco citado de onde esse dinheiro saiu eles sabiam de até onde tinha a fábrica de dinheiro daquele apartamento o dinheiro saiu de alguma distribuição financeira e nessa onda de criminalização no Brasil o único que não entra é o sistema financeiro que manda no governo e esta política é uma política para gerar lucros e dividendos de cientistas a custo do desemprego e da miserabilidade do nosso povo por isso nós temos que resistir temos que lutar e temos que cobrar da nossa representação política porque eu como deputado federal vim fazer campanha aqui em Macaé eu não conheço nenhum deputado federal que fez distribuir o planpleto nas praças de Macaé dizendo que se eleito ia rasgar a CLG ia acabar com a previdência social e se eleito ia defender o enfraquecimento da Petrobras como ele vem enfraquecendo então é por isso que o povo anda meio impaciente com o político porque o que ele quer é que as pessoas tenham o mesmo discurso na rua e o mesmo discurso na Câmara o mesmo discurso na rua e o mesmo discurso quando estiver à frente do Executivo e é por isso que mesmo nesse momento de muita crítica à política pessoas como o senador que tiveram que ter encarado essa luta de frente está aqui para debater com a população olhando o olho de cada um de vocês e dizendo claramente que a luta é difícil mas nós acreditamos e confiamos na população brasileira para dar a volta por cima derrotar esta política e implementar uma política que acima de tudo sugere esperança e emprego para o nosso mundo para a nossa vida muito obrigado 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 Obrigado.